Bom dia, bom dia, boa tarde, Dona Angélica. Estou passando um bom ar no carro aqui. Passou a peidou aí, Dona Angélica? Não, não, as moscas mesmo, acho que é muita tranqueira dentro do carro. Já fez um popozinho aí, Dona Angélica? Pessoal, estamos na Bahia, estado da Bahia, aqui, se não me engano, essa cidade, depois de caravelas, caravelas, algaçuz, algaçuz, ó, o mar não está bonito, pessoal, esse mar, ele devia ser bonito, mas, está chovendo demais, olha, rapaz, eita, coisa linda demais, olha, que marzão, hein, que coisa bonita, né, rapaz. Estamos na Bahia, no estado da Bahia. Boa tarde, minha Bahia, boa noite. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, o que que é aqui lá, o que que é aqui lá? Uhul, já estamos no estado da Bahia, gente. Boa tarde, minha Bahia, boa tarde. Como é que é o nome dessa cidade? Ô, como que é o nome dessa cidade? Não sei. É depois de caravela, alga... Depois de barras, caravelas. Não, aqui, Dona Angélica, algaçuz. Ah, é verdade. Tá aí, tá aí. É uma série, é uma série, é um negócio de família. Nossa, pessoal, o marzão hoje tá... Marzão hoje tá... Eu dançava quadrilha, assim, ó, no Nordeste, lá em Recife. O marzão hoje tá... Tem umas cabaninhas lá, lá tem outra cabaninha também. Pessoal, nós pegamos... Como é que é? Explica pro pessoal... E nós pegamos uma época de chuva. Nadando sonho já. Nadando sonho já, né? Meu Deus, acordei cedo, gente. Depois terminamos de almoçar e pegamos estrada, né? Né? Comemos é uma... Cara, o mar aqui é bonito, hein? Prato feito, tá? Não tem nada de coisa chique, não. Foi uma coisa mesmo de comida pra encher a barriga mesmo. Comemos um prato feito e, ó, pegamos estrada mesmo. Tá com a moleza, gente. Ainda mais a dona Angélica bebendo um vinhozinho. E com um tempinho desse ainda, ó... Gente, é isso daí. Não sei realmente aonde é a cidade realmente que estamos. Eu sei que estamos... Algaçuz, dona Angélica. Algaçuz, seu é. É Algaçuz. Por que você me pergunta? Como fez? Eu respondo agora. Não sei. Eu não sei. É porque eu sei que eu estou na Bahia. É porque eu estou na Bahia. Vai lá, vai. Vai que tu não volta mais. É, fica brincando aí. Eu estou só molhando os meus pezinhos. Vai. Eu estou molhando os meus pezinhos. Maru está... Você não gosta de molhar os seus pezinhos? Eu gosto de molhar os seus pezinhos. E eu sei aonde até eu posso ir, tá? Como diz aquele pitado. Você tem que molhar as suas pezinhos com as pezinhas até você onde você possa alcançar. E eu estou... Dali eu já não vou. Eu estou sempre aqui. Gente, eu lembro do tempo que a dona Angélica era adolescente. Lancei muito a quadrilha do São João, lá no Nordeste. Olha, lembrei. Gente, lembrei. Gente, é isso daí. Estamos já no estado da Bahia, né? Desejando a vocês, baianos, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos no estado da Bahia, visitando algumas praias baianas. E olha, essa daqui realmente está bem limpinha. A aranha também. Tá boa, a aranha. E olha o bando de aranha. Bacana, pessoal. É cidade do interiorzão da Bahia. Você não percebe que é o piso aqui, que é aquilo ali? Ah, aquilo lá é da Marinha. Não sei não. E é, né? O piso está de novo, que você gosta, tá? É. O nome já foi embora? O nome já foi. Ó, o seu Hélio gosta muito de pé de coco. Ui, está carregado, seu Hélio. Está, está mesmo, ó. Olha que lindo, né? Muito bonito, né, cara? Nossa, eu amo pé de coco, cara. Meu Deus, esse daqui, esse tamanzinho aqui. Olha, gente, tanto de pé de coco. Pô, aquilo ali é o negócio da marinha. Como é que chama? Acho que é um... Como é que chama aqui lá, dona Jélia? Farol, né? É, um farol. Acho que é um farol, ó. É um farol aquilo, ó. Bem alto, né? É um farol. É o farol de alcaçuz. Alcaçuz aí, pessoal. Tem bastante hotel, pousada. É que nós pegamos... Dona Angélica. Nós pegamos uma data aqui... Chuvosa, né? Chuvosa não. Que aqui é muito quente. Aqui é calor, né? É, é. É o que eu pensei. Eu nem trouxe muita roupa de frio, gente. Porque eu nem sabia que ia estar desse jeito aqui o clima. Realmente está um pouquinho fresquinho. Não está aqui o frio, mas realmente está... Não está aquele calorzão, né? Não, está chovendo, graças a Deus. Apesar também que estamos na época... Já estamos no outono, né? O verão já se foi. Então, claro que o Bataquei e o Calanzão. Mas sabemos que o Nordeste é uma terrinha bem quente. É. É uma terra mais quente. É. Olha que bacana aqui, ó, pessoal. Tem um restaurante. Um marzão. Vem, Dona Angélica. Aí, pessoal. Bacana. O colega tem um sonho de quando ele crescer, ele é pequenininho, quando ele crescer, quando nós crescer, né? Tem um cantinho assim, só fazer uma plantaçãozinha assim de coco. Mas, olha, dá para você passar. Plantação de coco, gente. Eu tenho vontade de coco e um pé de cajamanga. Ah, é? Cajamanga. Eu gosto de cajamanga. É, mas esse barulho de seu chinelo, você acha tão bonito? Tão lindo? Muito, muito lindo. Muito lindo. Esse barulho de seu chinelo. Vixe, olha como é desse daqui. Vixe, caraca. Olha o tamanho desse coco, menino. Que que é isso? Esse daí está aí na cabeça de um cidadão. Ah, faz. Esse daí tem dois litros de água. Misericórdia. Esse cresceu. Ô, ô. Aí, ó. Aí, ó. Propriedade. Deixa eu ver aqui. Isso é uma propriedade da União. Olha lá, ó. Marinha do Brasil. Ah, está vendo, pessoal? Isso acho que é um farol, ó. Aí, ó. Propriedade da União. Marinha do Brasil, ó. Aí, ó. Acho que é um farol mesmo, ó. Está vendo? É um farol mesmo, ó. Aí, ó. Hoje o tempo está de chuva. É isso daí. Está ótimo. Cara, ó. Posso falar? Eu dançava muito quadrilha, gente. Quando eu adolescente. Eu dançava muito quadrilha. Dançava muito quadrilha. Já fui até noiva. Gente, estamos aqui no estado da Bahia. Tá bom? E graças a Deus. A gente está começando a melhorar o tempo. Com a linda imagem, Bec. Cara, eu nunca vi um coco desse tamanho, não. Ele ficou corredinho mesmo. Você está é doido. Olha o tamanho do bicho. Misericórdia. Tem dois litros de água. Parecendo suas bolinhas, Dona Géria. Rapaz, minhas bolinhas. Estou perguntando, hein? Eu quero tudo explicar. Oh, vem, vem. Gente, é isso daí. Beijo a todos os baianos, baianas. Olha, vou pegar o meu barco. Vou dar uma... Uma ramada de animais. Gente, estamos no estado da Bahia. Que Deus abençoe a todos os baianos e baianas. Estamos tentando gravar alguns vídeos aqui. Nesse lindo litoral baiano. Que Deus abençoe. Gente, estamos no estado da Bahia, tá? Passamos por Caravelas. Barras de Caravelas. Que fica na Bahia, tá? E aqui é Alcaxuz. Alcaxuz. Estamos em uma linda praia em Alcaxuz. Na Bahia. Bacana, pessoal. Maisão bonito. Maré está bem cheia. É o pé de fogo. Aquele tem fogo. Bia, olha só, pessoal. Meu Deus. Bia. Beijo, beijo, beijo. Bom dia, bom dia. Boa tarde, boa noite. Minha terrinha linda, que é o estado do Nordeste. Já estou na Bahia. Estou aqui na Bahia. Visitando aí os baianos e baianas. E essas muitas praias que temos aqui. Venha conhecer, gente. Se você tiver a oportunidade, venha conhecer a nossa Bahia. Maravilhosa. Na Serrinha da Bahia. Bom dia, bom dia. Minha Bahia. Bom dia.